Meus caros, há pouco publiquei um vídeo em que falava dos 20 mil trabalhadores da noite dos bares, das discotecas, agora temos aqui mais 130 mil, só estas duas classes profissionais vão dar 150 mil trabalhadores, neste caso são 130 mil dos espetáculos, que também estão praticamente parados desde março, com umas ligeiras, enfim, exceções, dois ou três eventos que as câmaras municipais, algumas, conseguiram ainda, enfim, produzir, mas eles estão praticamente parados, também desde março, ou seja, estamos agora a falar de mais 130 mil pessoas que se juntaram no campo pequeno, como vão ver nesta reportagem, algumas já estão a passar mal, famílias estão a passar fome, e por exemplo vão ver aqui os depoimentos de Tónio Carreira, do Nelson Rosado, dos Anjos, da Marisa, da Áurea, e do Luís de Matos, que diz uma coisa muito interessante, esta loucura agora de fazerem espetáculos de teatro, por exemplo, às 10 da manhã, ou coisa do género, isso não cabe na cabeça de ninguém, como ele diz, ninguém vai para a praia entre as 3 e as 5 da manhã para apanhar sol, né, ninguém, nenhum restaurante serve jantares às 10 da manhã, portanto isto não faz nenhum sentido realmente, e depois qual é o propósito? Porquê fazerem espetáculos às 10 da manhã? Mas o bicho não ataca às 10 da manhã? Quer dizer, o bicho é como o subsídio independente do bloco de ***, fica a dormir até às 5 da tarde, e depois levanta-se, fuma umas charradas, e vai colar uns cartazes do bloco de ***, é isso? Não estou a perceber porque é que o vírus não ataca de manhã nos teatros e só ataca à noite, então gostava que me expliquassem essa também. Fiquem com esta reportagem que é espetacular. O setor da cultura manifestou-se esta manhã, no Campo Pequeno em Lisboa, um protesto organizado cumprindo todas as regras de segurança e que juntou artistas dos mais conhecidos aos profissionais mais anónimos. Como em todos os espetáculos, cumpriram todas as regras de segurança, mas desta vez o Campo Pequeno foi palco para chamar a atenção para um dos setores mais afetados pela pandemia, com quebras que chegam aos 87%. As nossas estimativas são passar os 90% nos 12 meses de 2020. Isso é uma tragédia e por isso temos que pensar. Queremos um setor cultural vivo ou queremos acabar com ele? Isso é uma decisão dos políticos. Muitos são o rosto visível e por isso vieram até aqui defender o trabalho de tantos outros. São ao todo 130 mil trabalhadores a viver um momento difícil. Eu não falo em mim como cantor, eu falo mais em nome de uma empresa e milhares de empresas por este país que não vão aguentar e que vão à falência com famílias e a passar fome. Falou-se aqui de empresas que estão a ir à falência, falou-se aqui de pessoas que não têm dinheiro para comer, falou-se aqui de pessoas que não trabalham há um ano. Não faz sentido nenhum que nos digam que podemos fazer espetáculos de manhã, porque também não se diz aos restaurantes que sirvam os jantares até ao meio-dia e também não se diz às pessoas que podem ir para a praia entre as 13 e as 5 da manhã para apanhar sol. Portanto, é uma hipocrisia dizer que se façam os espetáculos às 10 da manhã. Neste momento, acho que nós não temos o nosso nome artístico, temos o nome de toda a gente na nossa cara e temos que nos defender porque está realmente na hora do nosso setor ser apoiado pelo Estado. Esta manifestação absolutamente exemplar, acho que este exemplo deve passar para fora. Nós não somos nenhum arroaceiros, somos pessoas de bem, livres e de bons costumes, que estamos aqui para dizer aquilo que verdadeiramente estamos a sentir. Todos juntos, pelo mesmo manifesto, a pedir respostas urgentes do governo em nome da cultura do país.